E é aqui que começa a nossa história Presos num carro que não está mais funcionando Com muitos zumbis ao nosso redor É aqui que começa a história do apocalipse zumbi Música Valeu rapaziada Tranquilo? Aqui quem está falando é o Inês E o primeiro vídeo dessa série que pode acontecer aqui Que é essa série de GTA V Porém o mod de zumbi Eu não sei se vocês vão querer essa série Se vocês quiserem Já deixa o seu gostei Que se vídeo que bater 20 mil gostei Eu trago mais Porque mano É um mod muito da hora Que adiciona zumbis ao jogo E a gente está lascado já Então E o que acontece nesse mod é o seguinte A gente tem que sobreviver Além de ficar com fome Com sede E ter que matar zumbi Para sobreviver né Para eles não matarem a gente Senão a gente está lascado A gente também tem que cumprir algumas coisas Alguns desafios que aparecem na tela Então Primeiro eu tenho que ver Como que eu vou fazer para sair daqui né Terá que se eu abaixar e sair daqui Não eles continuam Mano tem muitos zumbis ao meu redor Será que tem como eu quebrar o vidro E dar um tiro neles? Minha única arma que sobrou Foi essa pistola É a única arma que eu tenho Toma 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 Eu só preciso de matar os zumbis Só falta Só falta Só falta alguns Não falta muito não Eu consigo Eu acho que não está vindo mais né Caramba velho Morre logo Eu preciso de armas melhores já mano Aproveitando já Se vocês quiserem que a série continue A gente vai precisar A gente vai precisar de arma muito melhor Porque essa pistolinha aqui Ela demora muito para matar os zumbis Olha É o tempo de vir mais O tempo todo Eu tiro com ela É o tempo de vir mais Mas eu tenho certeza Se eu conseguir matar essa daqui Eu consigo sair do carro Nossa tem mais Toma Matei Matei né Calma aí Está vivo ainda Sai Morre Nossa tem um monte de zumbis Vindo para cá Eu preciso de para onde eu marquei ali Que é ali onde está meu carro Sai Aí matei Matei o último Não Tem mais Calma Você é o último né Pronto Só preciso descer agora E lutear eles Para ver o que tinha aqui dentro Perfeito Mais quatro Não não Celular não Na hora errada o celular Tem mais zumbi atrás Não Então perfeito Eu posso continuar andando Calma aí Dá licença Deixa eu pular aqui Nosso corpo desses zumbis aqui É pesado demais Vai luteia Para quem não sabe pessoal Lutear é o seguinte Se você lutear Você vai conseguir pegar itens Entendeu Então é para isso que serve o loot Para você conseguir itens Então aqui Esse estilo de jogo Ele funciona assim Ele é tudo por loot Porque você grafita o item Que tipo é igual o minecraft Tá ligado Para quem joga minecraft Tá ligado Para quem não joga E assistiu esse vídeo aqui A primeira vez Mano Já se inscreve no canal Tá ligado Que negócio é bem da hora Se vocês gostaram dessa série Então Para quem não sabe Loot É você tem que montar as coisas Que você Que você Sei lá Pode criar Entendeu Você pode criar as coisas Eu não consigo correr Ah consigo Deixa eu correr então Que eu preciso de correr Nossa eu já estou com fome Velho Eu estou com muita fome Eu preciso chegar rápido Ali onde eu marquei Que é lá onde está meu carro Nossa eu vou ignorar Todos os zumbis Que estão vindo atrás Dane-se Dane-se Eu só preciso sair dessa área E achar um carro Tem mais zumbi vindo? Tem Nossa Tem um monte de zumbi por aqui Só tem zumbi Eu não acho nenhum humano ainda E tem sim Sim pessoal Tem sobrevivente Esse carro aqui está funcionando Será? Vai vai Diz que sim Diz que sim Diz que sim Meu Deus Não está funcionando Mano que raiva Vai vai Continua então Que ali está marcado Ali tem um carro Ali eu tenho certeza Que tem carro Ali era Mano ali era a antiga base da polícia Esse mod deixa o jogo muito da hora Eu vou andar com meu facão na mão Porque se eu ver algum zumbi Eu já mato Olha Nossa está desvastado para cá Será que tem como eu pegar meu carro? Olha tem um carro ali na frente É não tem zumbi nenhum atrás de mim? Não não Perfeito Tem um carro ali na frente Eu posso tentar pegar aquele carro Assim que eu pegar Deixa eu ver Vai vai Diz que liga Diz que liga Por favor Mano está novinho É impossível que não ligue Nossa Caramba Que salvação velho Nossa Tá perfeito A gente já tem um carro aqui pelo menos Nossa Lotado de zumbi Eu tenho que lembrar Como é Como é Grafita as coisas Até onde eu lembro é pelo teclado E tem um botão específico para isso Só que eu não sei se tem que estar no carro ou não Você pode Ah está ali Inventory Mostrar para vocês Se liga Está vendo ali em cima? Vocês estão vendo ali em cima no cantinho da tela? Então Isso aqui é o que eu tenho De ressources Essas coisas que eu tenho Eu tenho 25 apple parts Então quer dizer que eu posso fazer uma arma Aqui Eu posso fazer um supressor Sand block Usar tipo Provid cover Tipo cover Eu posso fazer uma faca Só que eu já tenho uma facona da hora E vamos ver o que eu mais posso O que eu mais posso fazer Ó Água Água eu posso fazer Perfeito Então caso eu falo que seja Eu já posso fazer água E eu precisava de fazer isso aqui É o pancrate Só que eu não tenho E o orcband Eu também precisava de fazer Antes de mais nada Deixa eu fazer algumas águas Tem como fazer água? Deixa eu ver Tem que apertar aqui eu acho There is no campfire Ah eu preciso de uma campfire velho Meu Deus Está brincando Nossa senhora Eu tenho que sair do carro Para fazer ela Sai daqui vai Sai Sai Está me matando Sai 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 Toma Sai Entra no carro de novo Vamos para uma área mais limpa Não vou acabar morrendo Não precisa um bit porcaria Vamos aproveitar que a gente pegou um carro Vamos para uma área mais limpa Eu acho melhor jogar isso aqui Em terceira pessoa né Eu não sei vocês Vocês comentem aí Que vocês acham melhor Se é jogar assim Ou do jeito que eu estava jogando Eu acho melhor assim Porque assim eu tenho mais visão Onde eu posso sair daqui Acho que aqui eu posso sair Nossa Todo lugar onde eu vou Está lotado de zumbis Será que o carro passa aqui Passa Que tal eu fechar aqui com o carro É boa ideia Eu posso fechar aqui com o carro Aqui ó Eu posso fechar aqui com o carro Atravessar Isso Tá Esse carro já está funcionando Então está perfeito Eu posso fechar aqui com o carro Tentar fazer os negócios Que eu precisava de fazer Campfire Olha Perfeito Será que eu posso fazer mesmo ela Nossa é tudo muito complicado De você fazer Ah tá Aqui Vamos ver Olha fiz Ótimo Então agora eu posso fazer Um desse aqui Nossa só não se queima Burro Não 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 Como assim eu me taquei fogo Como eu me taquei fogo Ah olha Agora eu estou conseguindo fazer as coisas Perfeito Ó Pronto Acabou 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 a maioria Do meu negócio Supressor É É bom a gente ter um supressor É Pode ser usado na arma É muito bom a gente ter um supressor Como faz pra usar ele na arma Resource mods A gente tem bastante coisa A gente tem bastante coisa Só precisa de pegar mais Vamos pegar essa campfire aqui Porque era importante Vamos deixar ela no chão não Minha arma Minha arma já ta com o supressor Já Como é que faz pra colocar o supressor nela Será que tem que ser Craftando Tipo Craftita de novo Faz as coisas tudo de novo Vamos ver Inventory Ou precisa tipo De um monte Não Não precisa de um monte Ah tá Entendi Pera ai Eu só tenho que selecionar uma arma né Deixa eu selecionar minha arma aqui Agora eu vou tentar fazer de novo Vamos lá Não Não é aqui É aqui Meu personagem ta andando sozinho Igual um bobo Aí Deu certo Deixa eu ver É Deu certo Agora eu tenho silenciador na arma Será que eu consigo Ah eu consigo entrar no carro Perfeito Não perdi o carro Calma ai Calma ai Eu só preciso sair daqui Pera Pera Perfeito Não 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 saí ainda Calma Calma Eu só preciso Mano Eu tenho que jogar isso aqui Primeira pessoa Pra eu conseguir chegar melhor A visão de trás Aí ó Caramba mano Muito difícil Então deixa eu voltar Deixa eu ir pra frente mesmo Dane-se Nossa Se esse carro não passar aqui Jesus Cristo Onde que eu vim parar Nossa Eu vim parar embaixo do viaduto Meu Deus do céu Difícil Deixa eu ver se tem como passar pra lá Tem como passar pra lá Não Não tem Tá lotado Zumbi Tá fechada a estrada Tem como entrar aqui É Acho que tem como a gente vir por aqui Tem alguns pontinhos azuis ali Ali pode ser Ali pode ser pessoa mano Isso pode ajudar a gente pra caramba Vamos até elas então O bom é que a gente achou esse carro A gente já tem um carro já Menos mal Se a gente tivesse a pé Tava lascado Porque com o tanto zumbi que tem aqui Vocês tão vendo Eu já teria morrido já Depois eu só tenho que usar Eu tenho que usar água e tal As coisas Porque senão eu vou ficar tipo Morrendo Então vocês tão vendo ali Aquelas três barrinhas Ali embaixo Perto do quilômetro do carro Então A primeira é estamina Que é o tanto que eu posso correr A segunda é sede E a terceira é fome E ali embaixo Já tem pessoa pra ajudar a gente Será que eles tão em alguma área Que tem como a gente passar de carro Porque eu não posso perder Esse carro aqui não É o único carro que eu achei É tão numa área Que dá pra passar de carro Então perfeito Vamos descer lá E vamos falar com eles Que isso aqui é sobrevivente Olha lá Olha O que eles tão fazendo Nossa eles tão tudo armado O que eles tão fazendo Olha O que eles tão fazendo Caramba Nossa um deles morreu Eu vou recrutar todos Nossa um morreu Deixa eu pegar as coisas dele Caramba Eles tem Nossa eles tem muita coisa Eles tem muita tipo Muito recurso Esse aqui é um zumbi É um zumbi Calma aí Nossa sou ruim de bala Já tô arrebentando Cadê o outro Putz mataram o outro Calma Eu posso ficar dando munição De qualquer jeito Tem bastante munição Dessa arma Essa aqui é a única arma Que eu tenho Que eu tenho munição Eu tô miguelando munição Toma Eu só preciso Só de cover Só preciso Só que eles fiquem Tipo me olhando Tá ligado Cadê eles? Tem zumbi atrás da gente? Nossa tá lotado Zumbi atrás da gente Cola aí gente Vamos pegar o carro Não consigo correr? Aí eu consigo Deixa o zumbi comer o cara ali Vamos pegar o carro Dane-se o zumbi Dane-se Dane-se Vamos sair daqui A gente só precisa sair daqui Todo mundo pega o carro aí Já era Tô no carro Esse carro não quebrando Tá ótimo Cadê eles? Eles entraram aqui no carro já? Entrou um Cadê o outro? Nossa a mulher vem na maior tranquilidade Ela só tá no apocalipse zumbi Ela vem super tranquila Oxi Tá Nossa Nossa pensei que tava tendo troca de tiro Caramba Ah minha arma aqui dentro Perdeu o silenciador Beleza Olha alguém Eu peguei a arma dele Micro CMG Ó Deixa eu carregar Olha eu recarreguei já ela Cara Não não Caramba Eu ganhei a arma do cara velho Perfeito Só porque o cara morreu E eu passei em cima dele Peguei a arma dele Ótimo Pelo menos já tem uma arma Falei a retrieve crate Ah mano Quebra esse vidro logo Pelo amor de Deus Tô cansado de dirigir Olhando pro vidro quebrado Seria bom a gente achar mais sobrevivente né A gente pode matar eles E pegar a arma deles Nossa Aí Aí quebrou o vidro mais Perfeito Começou me sentindo Estou me sentindo dirigindo melhor assim agora O vidro tava todo rebentado já Aqui Aqui tem como a gente passar? Não Não tem como passar Mas a gente vai dar um jeito Esse carro é carro alto Calma aí Aí Dá pra gente passar assim Tem coisa ali na frente A gente pode ver que porcaria é aquela dali Por onde que eu posso passar por aqui hein? Aqui tá fechado? A gente vai fazer a favor de abrir então Tem como sair por aqui? Aí tem Perfeito Nossa senhora Mano do céu Tô dando uns rolezaz Só pra chegar ali no ponto vermelho Negócio é difícil hein? Olha lá no ponto vermelho Vamos ver o que tem naquele ponto vermelho Só pode ser algo bom O que que é aqui? Ah inimigo Atropelei já um Vai pro saco Vai embora já Tchau Era o único inimigo Ele deve ter coisa boa Vamos descer Vamos descer Vamos descer do carro E pegar as coisas dele Tem que ser rápido Preciso ser rápido Pega Aí Volta pro carro Volta pro carro Todo mundo Volta pro carro Volta pro carro Todo mundo Volta pro carro Todo mundo Volta pro carro Todo mundo A gente vai morrer Volta pro carro Todo mundo Vai 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 Entrar no carro Já era Vambora Mete pé Mete pé Aí gangue Aí pelo menos eu já tenho sobrevivência Pra me ajudar já Enfim pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Antes que vocês perguntem Se eu posso comprar alguma coisa no jogo Não É tudo bloqueado Tá A gente só pode Pode ver A gente pode ir no lugar Mas não vai poder entrar É tudo bloqueado Traduzindo É literalmente uma sobrevivência Muito da hora Mano Sério Eu vou gostar muito de gravar isso aqui Se vocês gostarem também Mas assim Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio É Eu vou dando jeito de me virar Aqui na Apocalipse do Zumbi Eu já tenho o carro Já tenho uma gangue Então esse é sinal bom A gente só precisa de pegar armas novas E conseguir mais munição E mais essas coisas E completar as missões né Porque o jogo não é só paralelo não Não é só você ficar andando igual um bobo Matando zumbi Não Tem missão pra fazer Então a gente tem que completar bastante missão É E o que eu posso fazer aqui agora É Vamos continuar andando E vamos achar Olha Será que essa ambulância Não Ela acabou Acabaram de quebrar a ambulância Zumbi é uma porcaria né Eles acabaram de quebrar a ambulância Pronto Vamos matar os últimos aqui E sair vazado É Vou encostar o carro em algum canto Colocar o Campfire Pode ser aqui né Que eu acho que aqui não entra zumbi Vou colocar o Campfire Que é aquela Aquele negócio Negocinho lá Que pega fogo Que eu inclusive peguei fogo nele E sei lá E acampar Tentar dormir Algo do tipo Que o nosso personagem já tá com sede Já tá com fome Já tá com tudo Né Então vamos dar uma descansadinha aqui Vamos parar o carro aqui E vamos entrar pra algum lugar Pra dar uma descansada Chega aí clã É Pode ser aqui Acho que aqui é um bom lugar O que aconteceu? O que que é isso? O que que é isso? Pegaram ela? Não, 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 não Não posso tornar um episódio Que ela morreu não Tá Toma Boa garota Vem Segue a gente aí Vamos entrar aqui Vamos fazer um Vamos fazer um acampamentinho Pra gente conseguir ficar vivo aqui dentro E aí Vamos lá Vamos fazer um acampamento